Olá! Começando mais um vídeo. Eu sou a Karen do Minha Cozinha, Minha Renda. Meu povo, no vídeo de hoje vamos fazer uma receitinha de doce. É isso mesmo, falei pra vocês que eu estou começando a me ousar mais na cozinha. Esses dias atrás fizemos pão caseiro e hoje vou fazer um doce. Tava aqui pensando, falei, ai que vontade de colocar uma sobremesa pra vender. Mas queria algo fácil, que não fosse tão difícil de fazer. Mas que fosse gostoso. Então eu cheguei à conclusão de um pavê. É isso mesmo, um pavê é feito com bolacha, é um doce bem simples. E eu vou gravar pra vocês, né? Sim. Então se você quer conferir o que vai dar esse vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal. E bora pro vídeo! Bora! Bom, meu povo, já tô aqui com os meus ingredientes. Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês, a quantidade, tá? Tá bom. Vou mostrar pra vocês o quanto que vai sair o preço dessa sobremesa, porque eu vou fazer ela pra vender. O quanto que vai render essa receitinha. Eu vou começar fazendo uma receita bem pequena, porque como é algo que eu não tenho o costume de vender aqui, é o que eu sempre falo pra vocês, comece com um pouquinho. Se você ver que vendeu bem, na próxima você aumenta a quantidade, pra gente não perder. Então, eu vou começar fazendo o creme do pavê. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é pegar o leite e medir 400ml. Agora eu vou pegar aqui a amido de milho, uma colher bem cheia, e vou misturar nesse leite aqui. E já vou colocar esse leite na panela. E agora, gente, eu vou jogar aqui junto com esse leite, uma gema, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, e umas gotinhas de essência de baunilha. A essência de baunilha, ela é opcional, tá, gente? Mas eu acho que dá um gostinho bem bom. E vamos mexer isso aqui. Caraca, deu bastante? Oi? Rendeu bastante esse creme? É, o creminho rende bem, né? Vamos ver quantos potinhos vai render. Depois eu vou deixar pra vocês na descrição. Pra gente que vai vender, é muito importante pegar uma receita já sabendo, né? O quanto que rende. Sim. Ó, meu povo, eu fiquei mexendo aqui até levantar fervura, tá vendo? Assim que ele começa a ferver, ele já engrossa bem. Então, conta assim mais um minutinho só no fogo e já pode apagar, tá? Prontinho. Vou apagar agora e eu preciso esperar esfriar esse creme aqui. Vou colocar ele na pia e a gente já volta. Bom, meu povo, vou começar aqui a montagem, tá? Eu não sei quantos vai render. Então, vou começar aqui primeiro montando três, que eu tenho a certeza que três dá. E aí depois eu vou montando um por um, até a gente ver quantos rendem, tá? Ó, gente, eu tenho aqui a bolachinha maisena. Vou começar molhando ela no leite e colocando aqui no potinho. Essa bolachinha que eu adorava quando era criança fazer sopinha de bolacha. Uma delícia, né? Lembrar muito a infância. Ó, gente, vou colocar aqui agora o creminho. E aí 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 Se inscreva. Meu povo, rendeu mais do que eu tava imaginando, viu? Eu tava pensando que ia render um 6, mas rendeu um 9. Bom, vamos ver se esse chocolate que eu comprei aqui vai dar, que são 2 barras de 90 gramas, né? O meu chocolate tá a temperatura ambiente, não tava na geladeira, não tá frio. Então eu só vou aquecer o creme de leite e misturar, tá? Não precisa pra virar uma ganache. Vou usar essa mesma panela aqui pra gente economizar louça. Não tem problema, que é do creme mesmo, do doce. É o doce de uma panela só. Nas mãos da carne? É, a gente faz virar. Bom, gente, então eu vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite. Vou mexer um pouquinho até esse creme de leite esquentar. Prontinho, gente, ó. Começou a ferver, apaga e já entra com chocolate. Pode ser chocolate al dente ou meio amargo, tá? Eu tô usando meio amargo, gente, pra não ficar tão doce. Ó, já tá derretendo já, com o fogo apagado. Nossa, que germável isso. Bom demais. Prontinho, nossa ganache tá pronta. Primeiro colocar aqui, daí depois eu espalho. Colocar uma em cada. É, primeira vez que a gente vai fazer uma receita é isso mesmo. Pô, vamos testes, sem saber se a quantidade vai dar. Depois que você já sabe a quantidade, fica fácil. Vocês estão no lucro, que já vai receber tudo mastigadinho. Mais uma colher em cada. Bom, meu povo, agora eu vou dar uma triturada assim, ó, na bolachinha. Precisa ser muito, só uns pedaços mais grosseiros, pra gente poder decorar por cima. Ah, para cima. É. Tchau, tchau. Meu povo, então é isso. Rendeu nove potinhos. Eu tava fazendo as contas ali dos ingredientes que eu usei. Cada potinho desse aqui tá saindo em torno de quatro reais, tá bom? É, gente, é o valor que vocês têm que vender? Não, tô falando do custo pra vocês. Fora que, vocês nunca podem se basear sempre no meu preço, porque eu pago um preço no leite condensado, um preço no creme de leite e você vai pagar outro na sua região, tá bom? Tô passando pra vocês terem mais ou menos uma ideia, eu vou vender o meu a 7,99, tá bom? Deu um docinho assim bem pesado mesmo. Vamos ver quantos gramas ele tá pesando? Ó, 175 gramas. Tá ótimo. Um docinho bem caprichado e vocês viram, né? O quanto é fácil fazer. Agora eu vou tampar e ele vai pra geladeira, tá, gente? Porque é legal servir ele bem gelado. Tá bonitinho, né? Bonitinho, né? Depois ainda dá pra passar um plástico filme ainda, né? Pra não correr o risco de abrir, né? Na hora de entregar, com certeza. Vou mandar uma colherzinha também de sobremesa junto. Se você quiser pode deixar uma aberta aí. É, vai nada não. Oxi. Vai pra gelar. Você experimentava, saber se tá bom. Você já tava comendo todos os restos das panelas ali. Ah! Meu povo, Elvis foi editar agora o vídeo do pavê? E viu que eu não tinha finalizado pra mostrar o resultado pra vocês. Então, ó, já estamos num outro dia. E eu vou ter que fazer o sacrifício de abrir um pavê pra poder mostrar pra vocês por dentro. Olha só, meu povo. Tá tão triste. Tá bem geladinho. Gente, tá vendendo bem, tá? Ficou com uma textura maravilhosa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui por dentro. Ele tá bem molhadinho, bem recheado e não ficou enjoativo. Então, por isso que é bem importante fazer com o chocolate meio amargo, tá bom? E ó... Muito bom. Bom demais, né? Podem fazer sem medo. É muito fácil e dá pra tirar um lucrinho bem legal em cima, tá? Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. E se você chegou até o final, comenta aqui pra mim pavê. Pra mim saber que você chegou até o final. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Bora comer, então? Clarice tá pedindo mais um pouquinho, né? Uh, que delícia.